polêmica aqui no canal design de conversão qual a melhor ferramenta para você criar as suas artes o canva ou fotopia quer descobrir quais são os pontos positivos de cada um fica comigo nesse vídeo que eu te mostro quais tanto canva quanto fotopia são ferramentas gratuitas e online ou seja ferramentas que você pode utilizar de forma gratuita utilizando apenas o navegador de internet a questão é que o canva é o queridinho da maioria das pessoas que seguem aqui o canal e principalmente das pessoas que utilizam ferramentas para criar artes de forma gratuita já o fotopia é uma alternativa ao photoshop uma ferramenta para edição e manipulação de imagem online gratuita também só que muita gente acha um pouquinho desafiador mexer nela e aqui no canal eu acabo utilizando ambas canva e fotopia e a pergunta que alguns me fazem é qual é melhor o canva ou fotopia e eu vou te dar a resposta agora que tanto você procura qual é melhor canva ou fotopia a resposta a resposta é depende como assim Rodrigo depende eu achei que você ia falar que uma é melhor que a outra se você perguntar para mim particularmente Rodrigo qual você acha melhor eu vou dizer que a melhor ferramenta que eu acho é o fotopia pela simples razão que eu estou habituado a utilizar as ferramentas Adobe no caso Photoshop eu tenho muito mais facilidade e intimidade utilizar o Photoshop que tem qualquer outra ferramenta e o fotopia por ser muito parecido com Photoshop e dá muito mais liberdade e praticidade para criar artes o que precisa ficar claro para você que acompanha aqui o canal que quer descobrir qual é melhor um outro é que cada ferramenta tem uma finalidade específica o canva tá sempre em atualização então praticamente toda semana tem alguma novidade na ferramenta mas ela praticamente é a conhecida drag and drop ou seja arrasta e solta ela se torna a ferramenta de porta de entrada para a maioria dos usuários por causa dessa facilidade então tem muita coisa pronta tem muito template pronto tem muitos elementos que simplesmente você escolhe e arrasta para a área de trabalho então para quem está começando que sente que não tem criatividade que não tem conhecimento de ferramenta o campo é uma excelente alternativa mas quando nós queremos algo mais específico fazer determinadas coisas como recortes específicos tratamentos e efeitos especiais específicos você não consegue no canva você vai conseguir em outra ferramenta no caso aqui a alternativa Photoshop que é o fotopia com arrasta e solta muita gente iniciante vai conseguir fazer uma arte parecida com essa então tudo bem para quem está começando mas é sempre possível você evoluir um pouco mais é por isso que aqui no canal eu tenho essa aula aqui onde eu ensino você a criar essa arte aqui e se você quiser assistir essa aula basta você clicar no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição então o caminho entre fazer esta arte e essa aqui está apenas no conhecimento da ferramenta e criatividade é a junção dessas duas coisas que vai permitir você criar artes mais bonitas mais chamativas aqui eu vou apresentar uma analogia que talvez ajude para caramba você entender que não depende tanto da ferramenta eu pergunto para você o que você consegue fazer com uma faca e uma melancia para a grande maioria das pessoas o que dá para fazer com uma faca em mãos uma melancia é simplesmente cortar para consumir entretanto para algumas pessoas com a mesma faca e uma melancia em mãos ela consegue fazer algo como essa escultura de pavão feita na melancia aí talvez você possa me questionar a Rodrigo a pessoa deve ter usado outro equipamento outra ferramenta sim com certeza não discorda e a faca faz parte dessas ferramentas mas é praticamente uma certeza absoluta que o mesmo artista apenas com uma outra faca ele conseguiria fazer algo parecido e esse exemplo simplesmente mostra que não depende apenas de ferramenta não é que uma coisa é melhor que a outra você precisa da ferramenta saber o que fazer com a ferramenta e criatividade e aí aonde eu quero chegar o que você pode fazer tendo esses ingredientes a sua mão ter um hambúrguer cenário fundo fumaça partículas e fogo algumas pessoas com certo nível de conhecimento do canva já é possível chegar a um resultado parecido com isso que você está vendo quando você começa a subir um pouco mais o nível de conhecimento da ferramenta e usar a sua criatividade para você em busca de outros elementos para você aprimorar cada vez mais sua arte aí você consegue subir um pouco mais o nível da qualidade da sua criação dentro do canva então aqui só nesse exemplo você já percebe que já tem um pouquinho mais de qualidade e muito mais detalhes nessa imagem que eu montei então tudo isso se baseia na tua criatividade de você em busca dos elementos corretos para você fazer esse tipo de criação então aqui para criar essa imagem tem um fundo tem outro fundo tem fumaça com fundo transparente tem fogo com fundo transparente e tem um hambúrguer recortado então na aula que eu sugeri a respeito de como que você cria uma arte para anúncio de hamburgueria eu te explico tudo isso mas esse aqui é o limite do canva é onde dá para chegar e se você quer subir um pouquinho mais o nível da qualidade chamar mais atenção com a sua criação aplicar mais efeitos você vai precisar uma ferramenta que permita isso e é exatamente o que eu mostro aqui para você do lado esquerdo eu tenho limite do canva na junção da criatividade mais o conhecimento da ferramenta e do lado direito praticamente eu tenho a mesma criação só que introduzindo elementos a mais que são os efeitos visuais ou efeitos especiais que você pode acrescentar na imagem mas que você só vai conseguir com a ferramenta específica e no caso o fotopia então aqui você consegue enxergar mais complexidade na criação aqui é até possível você colocar um efeito de iluminação e uma sombra dentro do canva só que no fotopia você consegue muito mais realismo muito mais vida e muito mais detalhe você consegue acrescentar efeitos de iluminação que vão realçar a sua criação dá para aplicar outros efeitos como essas partículas de fogo aqui que não dá para aplicar no canva e dá para colocar outros efeitos como efeitos de movimento que chamam mais atenção de quem está passando por essa imagem na timeline da rede social até a sombra também dá para deixar mais realista e porque muita gente acaba achando o fotopia complicado e difícil de mexer porque diferente de outras ferramentas onde você tem o arrasta e solta ou você tem as informações a respeito de como usar determinada função o fotopia vai exigir de você conhecimento técnico da ferramenta e conhecimento técnico a respeito de como funcionam os efeitos quando aplicada em cima de imagem como é que ele se comportam e aí que entra o grande diferencial do fotopia por canva o fotopia você não tem nenhuma instrução sobre isso é exatamente você ter a faca na mão ea melancia se você não sentir necessidade de usar criatividade ou de aprimorar fazer qualquer coisa você simplesmente pode pegar a faca e cortar a melancia do jeito que você quiser ou você pode pegar a faca dedicar um pouco mais de tempo e criar uma bela arte então acredito que agora talvez já esteja claro para você que não depende da ferramenta uma não é melhor que a outra você pode aceitar fazer algo assim no canva como você pode também subir o nível no canva fazendo assim ou você pode se dedicar um pouco mais em conhecer ferramenta explorar elas para fazer algo assim no fotopia outra coisa que deve ficar claro aqui uma não substitui a outra apesar de que você pode criar artes apenas em uma única ferramenta a minha sugestão é que você utilize uma para complementar a outra trabalhar com textos em ferramentas de manipulação edição de imagem é sempre um pouquinho mais desafiador por isso a minha sugestão é que você utilize o fotopia para criar os fundos ou efeitos especiais em algumas imagens principalmente para fazer tratamento de imagem ou recortes mais específicos e você depois gere um arquivo no caso um png transparente ou um jpg e leva esse arquivo lá para o canva lá no canva você incrementa inserindo os textos e logotipo a e desencana de ficar preso em uma única ferramenta designers profissionais não tem esse apego pelo contrário é importante você de fato conhecer ferramentas e saber o uso ou finalidade de cada uma para que você possa juntar e ter muito mais qualidade no seu trabalho então em ferramentas profissionais é muito comum quem faça o fundo os efeitos especiais no photoshop insira textos gráficos logotipo desenhos utilizando o ilustrator ou adobe design e para aqueles que utilizam cora geral não fica muito diferente você pode utilizar o cora foto pente para você criar as suas montagens e os fundos inserir textos gráficos e desenhos através do cora geral então fica essa dica para você se possível conheça ambas as ferramentas se você quer saber subir um pouco mais de nível de qualidade eu acredito que seja importante você conhecer e aqui vem o conselho final o que importa em si não é a ferramenta o que importa é a sua real necessidade e a ferramenta que você sabe e pode utilizar no momento então qual é a melhor canva ou fotopia eu acho que agora já está claro para você depende e antes de encerrar aqui o maior conselho de todos que eu posso dar de presente para você seja canva seja fotopia ou qualquer outra ferramenta explore a ferramenta conheça cada função do menu clique teste experimente faça teste com várias imagens diferentes pois só dessa forma você consegue conhecer de fato a ferramenta e na boa vai por mim eu te garanto com certeza absoluta você clicar em elementos diferentes dentro de cada ferramenta não vai fazer com que o seu computador exploda ou que o seu celular derreta é sério pode clicar não vai explodir o seu computador e muito menos não vai hackear ou instalar vírus no seu computador é só uma questão de você se dedicar um pouquinho mais a tempo para conhecer as funções da ferramenta e eu garanto que você vai ter ótimos ou excelentes aprendizados se você não me conhece meu nome é Rodrigo Silva sou designer gráfico aqui no canal você encontra várias outras aulas onde ensina você criar suas artes completamente do zero então tem aulas de canva playlist de canva aulas de fotopia e também playlist de fotopia do mais basta explorar pelo meu conteúdo e maratonar os meus vídeos se você quiser participe de forma gratuita da comunidade design de conversão lá no telegram o link para o grupo tá no primeiro link na descrição desse vídeo então é isso espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou já sabe né deixa seu like inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda deixe um comentário crítica ou sugestão e se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas compartilhe design de conversão falando design pensando em resultados Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos até mais